Segundo a Unesco, menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Entre o corpo docente do setor de ciências exatas da UFPR, esse número chega a 25%. Com o objetivo de incentivar uma mudança nesse cenário, foi criado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado a cada ano em 11 de fevereiro. O evento Meninas nas Exatas, por elas, para todos, surgiu da iniciativa de um grupo de professoras da Universidade Federal do Paraná que buscam aumentar o interesse de meninas e mulheres pelas exatas. O evento tem como foco principal motivar meninas, estimular meninas, inspirar meninas a seguirem as carreiras científicas, especificamente as ciências exatas. Tem também como foco valorizar a participação feminina nas ciências, que por muito tempo nós, mulheres cientistas, fomos invisibilizadas. Este evento é importante para empoderar todas as meninas aqui do ensino público que têm estado presentes, que realmente é um momento de muita emoção, porque as mulheres têm que ocupar o espaço que corresponde junto com os homens. Nós temos as atividades comandadas majoritariamente por mulheres, então as pessoas que estão participando do evento vão tomar contato com pesquisadoras, com cientistas da UFPR, das instituições parceiras, e a ideia é essa, a gente dar visibilidade para as mulheres cientistas. O evento realizado na UFPR ofereceu mais de 44 atividades, ministradas por voluntárias de diferentes instituições. E também é um desdobramento do projeto Meninas na Matemática Procuram-se Arletes, vinculado ao CNPq e coordenado pela professora Elisabeth Caras. Nós temos que sair e prestar contas para a sociedade do que foi desenvolvido ao longo desse ano do projeto, desse primeiro ano do projeto. A gente viu, não, a gente precisa fazer um evento que a gente chame a sociedade. Esse projeto é Meninas na Matemática Procuram-se Arletes, em homenagem à minha professora Arlete Mendes Brandt, que foi minha professora no Colégio Estadual do Paraná, que transformou a minha vida. Assim como fez a professora Arlete, e como fizeram todas as mulheres que organizaram o evento na UFPR, incentivar a inserção de meninas no campo das ciências por meio de projetos e atividades que promovam a equidade de gênero é dar a oportunidade para que elas descubram que podem exercer toda e qualquer atividade que desejam. Eu falei para os meus professores na época que eu ia fazer matemática, eles falaram, não, faça uma outra área, faça artes, que é mais a sua cara, porque assim, eles não conseguiram visualizar uma mulher na área de exatas. E agora eu acredito que está tendo uma abertura maior as famílias, a sociedade em si está tendo uma aceitação das mulheres entrando nessa área. Eu nunca gostei de matemática, nunca fui fã de matemática. Aí, um certo dia, tiveram que me colocar num reforço. E a partir desse reforço, eu fui me desenvolvendo mais e mais, sempre entrando em projetos, sempre procurando saber mais da área. Aí, eu entrei no Maria Guiar, e a professora Adri me colocou num projeto de meninas nas exatas. A professora Elizabeth pagou a minha inscrição para tentar fazer vestibular de matemática, e eu consegui fazer. Com paz, passei.